rio turva aqui em cardoso são paulo em estamos aqui de volta em um lugarzinho que eu não abandono jamais porque é um dos melhores pontos aqui para nós ao jabim já gastando tudo minha ração de coelho jogando tudo errado tá tudo errado jabim tem que jogar certo fi dá oi pessoal aí para assistir até o fim dá um like é isso aí e olha quem tá aqui com nós também ó Guilherme da equipe sorte e pesca aí vamos tentar acabamos de chegar aqui que horas que é agora mais ou menos Guilherme é duas e trinta e oito duas e trinta e oito hein nós temos até a escurecer para pegar o peixe né o pescador ali já tá indo embora tá tentando pegar umas curvinas ali já não acho que não deve ter pego porque parou ali já foram embora quando tá pegando muita curvinas aqui de cima da ponte você vê bastante gente pescando e bastante barco parado nos pilares eu sempre gosto de pescar amarrado nesses pilares aí ó e tem novidade lá no site sorte pesca né fica no vídeo aí que já já nós mais conto vocês hein é isso aí bora pescar então ó ó estamos aqui com a raçãozinha de coelho vou fazer uma servinha aqui com ela temos também aqui o milho azedo e cadê o lambari Guilherme aí ó trouxemos também um lambarizinho vivo tá a intenção é um tucunaré né tucunaré quem sabe até umas curvinas mais tarde né vamos ver pescaria é imprevisível né bom demais da conta e é isso aí bora assistir os vídeos bom por enquanto eu vou deixar essa varinha de bambu aqui de três metros e meio no milho tá e eu armei aqui um mulinete com lambari vivo e joguei lá no pilar lá ó o jabim tá ali pescando com coloquei uns dois grãos de milho também na varinha dele e o Guilherme onde ele tá lá ó ó ele lá ó e tá lá ele tá com uma varinha também de bambu e ele tá pescando com o ambari vivo tá tentando os tucunaré �� vamos ver o que vai parecer tá eu não tô gostando da tanalidade da água tá vendo ó ó ó tá muito verde né Quando tá assim a água aqui Os peixes não encostam muito na beirada E tá muito quente Quente que você não... Tô até com medo de morrer os nambaria ali, ó Nossa, a água tá fervendo na beirada Por isso que eu já armei o molinete E joguei lá no pilar lá, né? Porque talvez os peixes não encostem Por causa da temperatura da água Mas vamos lá, vai dar bom Se Deus quiser Primeira Ó Pial sua Não, pial três pintas Rapaz Tamanho de lápis de pial três pintas Aí, ó Pialzinho três pintas É o que eu falo pra vocês Tem que aprender a se virar na beira do rio Coloquei Milho e... Coloquei milho e um lambarinho No milho nem mexeu Falei pro Guilherme Guilherme, vou preparar uma massa aqui Que eles não querem milho, não Aí, ó O tamanho do pial três pintas E esse sisteminha aqui é cruel, hein? Então dá uma olhada aqui, ó Olha só o sisteminha aí, ó Os dois anzol dentro da boca dele Olha, tá vendo aí, ó Seu zão de costa pro outro aqui pega mesmo Guilherme, o alicate tá no fácil, hein? Tá na... Acho que tá na primeira bolsinha É isso aí É isso aí Vai pra vida Primeiro peixe da ceba Um pialzinho três pintas E eu acredito que vai sair muito mais peixe aqui hoje, hein? Vamos embora Olha lá Olha o Jabim Já jogou em cima não E eu tava jogando Olha, Jabim Aí não, né, filho? Vai embora, garoto Só tá começando, hein? Mais um Mais um Mais um três pintas Mais um três pintas Esse aqui é o pial cheiroso, né? Acho que nem é o três pintas aí Ó Caramba esse Eu vou mostrar a vocês E já vou liberar É isso aí Vai embora E olha só Sabe que massa que eu tô pescando? Farelo de arroz Só farelo de arroz Eu não trouxe os outros ingredientes É claro que se você colocar uma quirela Uma ração de peixe Ela vai ficar melhor Mas funciona também O farelo de arroz em si Ele já tem liga Ele já dá liga Não precisa se acrescentar Colocar trigo No caso, quando eu faço a massa Eu não coloco trigo Só que o próprio farelo de arroz Ele já serve pra dar liga, tá? E é isso Simples Farelo de arroz Misturou um pouquinho de água Fez a massa Você tem atividade Na ponta da vara Top demais He hei Crenheca Crenheca E ao sul agora Eu acho Uh, garoto Espera aí, bebê Tira a sua linda aí O tamanho dele Vai lá, Guilherme É grande, bebê É bruto É bruto É bruto É bruto Aí, gente, eu ia falar Pra você tirar Não é o mesmo É bruto É bruto É bruto Aí, Guilherme Guilherme vai me ajudar A medir o bicho Boquinha encostada Ó Boquinha encostada Aves palmada Aves palmada 40 41 41 41 41 Um centímetro Vamos lá Bom demais, uai Vamos lá Soltar Bruto, bruto Briga boa Vamos ver He he Foi que foi Pra vida, hein E aí, Jabim Só eu peguei o bruto Até agora, hein Mas dá tempo ainda, né, bebê Tá mó complicado Pra trazer de lá pra cá Calma aí, meu amor Senta aí, Fih Senta Senão você cai aí Ó, pegou Eita Eita Que era, meu amor Pera Deixa eu tirar Que é, será Curvina Ah, curvina Olha o tamanho Pega aí, papai, Jabim Segura aí, Jabim Curvina, garoto Calma aí Olha aí, gente Eu tava lá no barranco O Guilherme Falei Eu vou subir em cima Daquele tabladinho E vou jogar verão Na casinha E olha só O que acontece Olha o tamanho da garota Não curvi, não O que eu vou fazer com ela, Jabim Vai pro Soia Vamos comer ela, né, Jabim É pro Soia Essa daqui Bom demais da conta Infelizmente É uma pena o que aconteceu, hein Não tem mais no barri vivo Morreram todos Olha isso aqui Todos mortos Água Olha aqui Ah, tem um vivo aqui Eu achei um Um vivo aqui Mas a maioria Tudo morto A maioria não Tudo Praticamente tudo Olha aí Teve um escrito canal Que falou pra mim Furar o baldinho Aqui assim, ó Mas não resolve, tá Não resolve A água tá fervendo, tá Muito quente Então Não adianta Mesmo que seja Furado o baldinho Vai entrar água quente Do mesmo jeito E vai matar eles E olha aí Que eu coloquei Dentro da água Ficou Direto na água Sabe Não ficou fora Felizmente Agora que eu ia pegar Umas curvinas, hein Jabim O Jabim tá doido Pra pegar um peixe, ó Concentração dele Ele já pegou A varinha da minha mão Falei, pega, meu amor Você tem que deixar lá E ficar mexendo Com a curvinas, Jabim Senão você não consegue pegar É Mexendo a boia, né É Assim, ó Subindo E descendo Aí Esse lambarinho Ele tá mais morto Do que vivo Vai assim, ó Sobe Aí Desce Deixa a boia descer Isso Porque aí Mesmo que esteja morto Tem uma possibilidade Dela pegar Fudou minha boia O coração Tem que sair Porque pode Sussir O coração Acelerou, Jabim? Peguei a filha Sabia? Aí Pegou Pegou Curvinha O Jabim pegou Puxa, meu amor Puxa pra fora Aí Garotão do pai Parabéns Mostra o seu peixe Aí pro pessoal Aê, gente Parabéns Vai levar pra casa Vai levar pra casa? Vamos comer frito? Vai pra soia? Vai Então tá bom Vai terá o frito, né Jabim? Parabéns, meu amor Vai tirar? Com a mão só Coloca a varinha No tablado Não Ah, tirou mesmo Isso é bom mesmo, hein Jabim Parabéns Ó Ó Ó Ó Pegou Traíra, Guilherme Traíra Traíra Olha o tamanho da bruta Olha o tamanho da bruta Várias espécies numa só pescaria, hein Vamos de mais a conta Traíra não pode levar Traíra é nativa Aí, ó Olha o tamanho da traíra bruta E olha que o Guilherme tá tentando ali Pegar uma E ela veio aqui no fundo No imprevisto E o Jabim, ó lá Só batendo a ponta da vara na água Pega aí, Jabim Do jeito que o pai te ensinou Isso Segue e solta Vai embora Vai embora, treira Ah, garota Ele tá usando uma varinha morta Porque agora acabou tudo Vou tirar a água Aqui, deixa eu ver Olha lá Não tem mais nenhum vivo Vamos ver se tem pelo menos mais um aqui Tem nenhum Tem não Acho que acabou Tem nenhum, pai Ali, Jabim Beirando a casinha ali, ó É aí Ela tá debaixo da casinha aí Aqui? É É onde você pegou a outra É onde você pegou a outra? Piava cachorra Piava cachorra Piava cachorra Já vi Piava cachorra Piava cachorra Cuidado, Jabim Viu que essa daí tem dente Pega a peralinha Aê Mostra aqui pro pessoal O que? Rapaz, vamos pegar todas as espécies do Rio Grande Ou do Rio Turbo E ver aí, meu amor Acho que parece que pegou aqui Ah, não Você viu? Ô, Jabim Você tá pescador mesmo, hein? Parabéns, meu amor Olha onde bateu o peixe ali Ela ficou na areia, né? Aí, ó Vamos liberar isso aqui também Tem mais um vídeo aí? Aí, ó Vai embora É isso aí, então, né, família? Vamos chegando ao fim de mais um vídeo Deu uma pescaria até boa, né? Pegamos bastantes qualidades de peixe Pegamos até peixe pra ir pro sóia Pra fazer aquele frito Que é as curvininhas, né? Os demais peixes foram pra vida Temos que respeitar o período da Piracema, tá? Que vai até dia 28 de fevereiro Acabou fevereiro, tá? Já tá liberado, tá? Respeitando sempre a cota E a quantidade que você realmente precisa Isso é verdade Tá bom? E é isso aí, família Você assistiu até este exato momento Agora, mais uma vez Eu vou falar pra vocês Ir lá no site Sorte e Pesca Já vendeu 50%, né, Guilherme? 50% já foi, já, galera Aproveita aí Já vendeu 50%, tá? Porque os itens lá Que tá sendo sorteado Chama a atenção de qualquer um, né, Guilherme? É mais top que tem no mercado aí Até eu Eu vou falar pra vocês Eu acho que eu vou ganhar, viu? Porque eu comprei Eu vou comprar mais Eu acho que eu vou ganhar Será, Guilherme? Tomara Boa sorte É, mas se eu ganhar Acho que o pessoal vai falar assim Não, não vale Sorteia de novo Não, é A gente solta a lista lá Pro pessoal ver lá Não tem isso, né, Guilherme? É totalmente transparente Porque o sorteio O sorteio é ao vivo E é pela Loteria Federal Então não tem como É totalmente transparente E confiável É por isso que o site Sorte e Pesca Tá crescendo a cada dia mais Porque quem compra Volta a comprar Porque eles conseguem É... Transmitir essa confiança aí Para os clientes deles Tá bom? E é isso aí então, né, família? Eu quero dizer também pra vocês É o seguinte Você que já comprou Compartilha o link Porque quanto mais rápido Vender os números Mais rápido vai ser o sorteio, tá? Pra você que não tá sabendo O que eu tô falando Tá sendo sorteado Um barco com carreta E motor, tá? Traia completa E não é qualquer barco, não É um barco semi-chato De 6 metros Borda alta Motor Da Mercury 15 HP Carretinha Pode chegar aí na sua casa, tá? Esse é o primeiro prêmio O segundo prêmio Um caiaque Pinima Pro E o terceiro prêmio E uma carretilha Lubina Uma carretilha Lubina da Marine Olha Os prêmios Tudo isso Por apenas R$4,49 Só o site Sorte Pesca mesmo, tá? É isso aí Comprou 5 números, pessoal Comprou 5 cotas Cada uma sai a R$3,99 Aproveita a promoção Então quanto mais você compra Mais barato fica, beleza? Então tá combinado? Você já comprou? Tá esperando só o sorteio? Ansioso? Compartilha com seus amigos Com seus familiares O link que tá aí na descrição Porque quanto mais rápido vender Mais rápido será o sorteio Mais rápido o barco aí Vai chegar na tua casa Isso aí Ou na minha, né? É isso aí Olha o Jabinho ali O Jabinho Oi gente Vou mandar um abraço Pra minha mãe Mandar um abraço Pra sua mãe, Jabinho Sim Parabéns, meu amor Você insistiu E insistiu Até que pegou o peixe É isso aí Dá tchau pessoal também Tchau, gente É isso aí Que Deus abençoe Cada um de vocês E até o próximo vídeo De pescaria Se Deus quiser Tchau Obrigado Tchau Obrigado Tchau